E um retoque nos olhos, vamos virar a página agora, vamos falar de maquiagem, um retoque nos olhos pode fazer uma diferença no dia a dia da mulherada. E pra que todas arrasem, a gente vai vir agora dicas importantes pra não errar na escolha e uso dos pincéis para make dos olhos. A maquiadora Letícia Boar conta tudo pra gente, olha só. Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Boar, eu tenho 23 anos, eu sou maquiadora há 5 anos. Vem comigo pra você aprender os pincéis de olho. O primeiro pincel que nós vamos trabalhar na região dos olhos é o pincel da sobrancelha. Ele é um pincel duo, que vem uma escovinha e um pincelzinho chanfrado, fininho, para você desenhar os fios da sua sobrancelha. Quando você realizar a sua sobrancelha, a dica é essa. Você começa aplicando do ponto alto e deslizando o pincel, contornando a sua sobrancelha. Depois, com o restinho do produto, pó ou pomada de sobrancelha, você faz o início. E chegamos ao momento do pincel mais importante da sua maletinha de make, que é o pincel de esfumar. Muitas das minhas alunas têm dificuldade em encontrar esse tipo de pincel. Então eu vou te ensinar a não errar mais na sua conta. O pincel de esfumar é um pincel de cerdas sintética, com a base redonda e as cerdas bem espalhadas. Ele não pode ter nenhuma ponta e ele tem que ser pequeno e macio. Você não pode utilizar um pincel de esfumar durinho, senão a sua sombra vai ficar totalmente marcada. O pincel de esfumar serve para esfumar o seu olho, ou seja, criar o degradê da sua pálpebra. Quando você vai utilizar ele, é muito importante você utilizar dois ou três tons. Ah, e pode usar o mesmo pincelzinho. Aqui na parte superior você pode vir com movimentos de bolinhas, que é o movimento de esfumar, com um tom clarinho, com o pincel de esfumar. Já no meio dos olhos você trabalha com um tom médio, ele é um pouquinho mais escuro que o tom claro. E aqui na base inferior a gente trabalha com o tom escurinho. Eu sempre gosto de trabalhar na automaquiagem o mesmo pincel, pois assim as sombras se mesclam. Quando você vai fazer o movimento de esfumar, segure o seu pincel na pontinha, para a sua mão ficar mais levinha. Outro pincel que trabalhei em conjunto com o pincel de esfumar é o pincel de aplicar sombra. Qual a diferença dos dois? O pincel de aplicar sombra, a base é retangular. É como se o pincel fosse apertado. E o pincel de esfumar, a base é redonda. Este pincel de esfumar, você vai criar o degradê do seu olho. E este pincel de aplicação, você vai trabalhar com batidinhas para depositar sombras e brilhos no seu olho. Ele é muito importante. Ah, e só para lembrar, o pincel de aplicação não cria degradê. Quem vai criar o degradê é o pincel de esfumar. Este pincel, ele só serve para depositar sombras, trabalhar com batidinhas. Vamos para o último pincel da sua maletinha de make. Este pincel é um pincel que chamamos de precisão. Ele é um pincel para acabamentos. Este pincel é usado na base inferior dos olhos, para você criar aquele degradê de marronzinho bem famoso abaixo dos olhos. É com ele que você também vai fazer aquele delineado esfumado. Pegar um pouquinho de sombra e esfumar no cantinho dos olhos. E para a sua maquiagem ficar com acabamento maravilhoso, é muito importante também você higienizar o seu pincel. Eu te indico utilizar um higienizador de pincéis. Ele é um produto que na composição dele tem o álcool isofropílico, que é o álcool de higienização. Agora eu vou demonstrar para você como faz a higienização do pincel. Você vai pegar um paninho ou um papel, vai pegar o álcool, borrifar e em movimentos circulares a gente vai fazer a higienização do pincel. Ele estava um pouquinho sujo e agora eu vou manter ele bem limpinho para a minha próxima maquiagem. E esse é o nosso kit de pincéis. Você não precisa de muitos pincéis para fazer uma maquiagem linda. Você precisa dos pincéis essenciais. Gi, eu espero que essa dica tenha também te ajudado, hein? Vamos fazer uma maquiagem bem linda. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro